Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas brush pens. Normalmente eu falo, eu uso mais as water brush, mas eu também tenho algumas brush pens. Muita gente pergunta qual marca eu uso, qual são as melhores. Daí eu decidi fazer esse vídeo para mostrar um pouco das marcas que eu tenho. Espero que vocês gostem. Vamos começar então pela zebra. Essa aqui é a da zebra. Aqui é escrita fina, mas eu sei que tem outros tipos dessa mesma caneta, outras variações. A ponta dela é aqui assim, acho que dá para ver melhor. E essa aqui cinza. Eu vou escrever a mesma palavra com todas as canetas, acho que dá para comparar melhor o final. Vou escrever aqui. A ponta dela é mais durinha do que eu achava que era. Agora eu vou ter essa da Unipin, que é brush, que dá para ver melhor a ponta, que a Laura fica um pouco desfocado. Ela é um pouquinho menor, eu acho, que é a da zebra. Vou colocar aqui esse W direito, com a mesma palavra. Essa ela é mais macia um pouco. Eu gosto dessa. Escrevendo assim, vendo, elas são bem parecidas, né? As pontas também são bem parecidas. Deixa eu colocar aqui o tamanho para comparar. Deixa eu tirar daqui. Até aqui. São bem parecidas e até na escrita também elas ficam bem similares. Agora, eu tenho uma da Copic também, que é essa aqui da Copic. Essa aqui eu só tenho uma. É a média, mas eu sei que tem a fina e tem uma versão mais grossa também. A fina eu já usei e não gostei muito, eu acho ela muito molenga. E essa aqui é mais... é a média. Deixa eu escrever a minha espantada. É uma das minhas preferidas, a Copic. Só que essa já está meio que estragando. Quando ela estraga, ela vai ficando com essa ponta um pouco aberta na... A pontinha meio aberta, assim, tá vendo? Porque eu já tenho ela há muito tempo. Ela fica espanada. Aí, quando ela fica espanada, assim, não tem jeito. Tem que trocar. E essa aqui já está ficando estragada, porque eu já tenho ela há muito tempo. Tem a da Sakura também, que todo mundo acho que já conhece. Também já está meio espanada. Que é essa aqui, que todo mundo já conhece da Sakura. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que essa tinta da Sakura, ela não é muito escura. Acho ela meio... Um preto, não tão preto. E ela escreve um pouquinho mais grossa do que a... Do que a... Do que a da Copic. Deixa eu ver... Tem essa da Bic. Que todo mundo conhece já, que... Eu ouvi dizer que saiu do mercado, que a Bic não está mais fabricando. Eu consegui comprar essas aqui em Recife ainda, mas... Eu sei que... Só deve ter as que estão no mercado. E se acabar, acabou, eu acho. Não vai mais ter reposição. Tá. E... O papel. Não falei do papel. Para usar com o brush pen, você tem que escolha um papel bem liso. Esse aqui é um papel... É um papel 40kg. Acho que nem é tão ideal assim. Poderia ser um papel mais liso ainda. Mas eu só tenho esse agora em casa. Tem o da Tombow também, que é essa maior zona aqui. Ela é maior. Que também já todo mundo conhece, mas eu vou fazer aqui só para... Ficar um teste para quem não conhece ainda. Ela também é de ponta de feltro. Parecida com essas da... 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 Da Bic. Na verdade, essa ponta já está estragada também. Porque eu usei com o papel muito áspero. Mas se você usar com cuidado, assim... Ainda dá para... Fazer uns letteringzinhos. Mas ela fica meio aqui, assim, tá vendo? Com umas coisinhas meio... Fora do lugar. Mas é porque ela fica estragada na ponta, tá vendo? É por isso que é importante... É você usar uma... Uma... Um papel bem liso. Porque se você usa um papel um pouco áspero... Ele estraga logo a ponta, assim... Que nem essa aqui. Ela está estragada. Na verdade, quando eu comprei logo e não sabia usar direito... Eu usei com papel muito áspero. Que... Daí fez com que ela estragasse. Tenho essa da Dyson também. Dyson é uma loja de produtos orientais, digamos assim. Que, na verdade, acho que só tem em São Paulo. E... Eles não vendem pela internet também. Essa aqui eu comprei ano passado. Quando eu fui na Dyson. Em São Paulo. A ponta dela é fina. É uma ponta parecida igual a da Tombow, até. Só que ela não é uma ponta muito resistente. Mas dá para treinar com ela também. Deixa eu escrever aqui a mesma palavra. E é uma ponta não muito resistente. Pronto. E agora só falta... A última Dart Line. Essa Dart Line eu não tenho ela em preto. Na papelaria que eu fui e não tinha. Mas eu sei que tem a preta. Mas eu não tenho comigo. Eu não consegui comprar. Essa é uma ponta bem firme. Ela é bem parecida até com a... Com a bique. Bom, quem não gosta de ponta muito dura... Não vai gostar muito dela. Pronto. Mas é uma... Uma bruxa bem muito boa de escrever. Ah, essas foram as... As... Brush pens de ponta... De ponta... De feltro e a ponta fina. Fora essas, eu falei que eu tenho essa... Que é tipo um water brush. Quem conhece water brush, já sabe como é. Ela é uma ponta... Assim. Deixa eu ver se vai... Focar. Por favor. Não quer focar. Aqui. É... É uma... É com pincel. E ela tem um reservatóriozinho que já vem com a tinta aqui. Essa aqui é da Pentel. Tá? E essa aqui é a ponta média. Essa aqui... Ela vende no Brasil agora. Tá? Eu acho que também vende a ponta média. Pronto. E... Essa aqui, na verdade, eu comprei quando eu morava no Japão. E lá tem uma parecida. Essa aqui é uma ponta... Essa coisinha verde... Com a tampa verde aqui. É uma... É uma ponta maior. É a ponta grossa. Essa aqui, que eu tava usando agora há pouco, que é essa coisa dourada, é a ponta média, que eu escrevi essa aqui de cima. E essa é a ponta grossa. Deixa eu escrever com a ponta grossa só pra vocês verem. Acho que a ponta talvez seja seca. Não, tá seca. Ela é bem mais grossa que a outra. Tá. Pra quem gosta de escrever grande... É o ideal. Pronto. E essa foi com a ponta grossa. Então, as brush pens que eu tenho. Algumas, vocês viram que estão com a ponta um pouco estragada, mas é que eu já uso há um tempinho. Então, infelizmente, elas têm uma vida útil curta, talvez. Dependendo da quantidade de... Da quantidade que você usa elas. Tá. E também, se você usa com determinado tipo de papel muito áspero, acaba estragando muito rápido. Essa da Tombow, como eu falei antes, eu usei com papel de desenho que era muito áspero. Então, estragou muito rápido. E na época que eu comprei, ano passado, eu não sabia usar ela direito. Então, acabei estragando muito cedo. Algumas são frágeis, né? Que nem essa da Daiso aqui. Ela tem a ponta muito frágil. Então, se você escrever com cuidado e com papel liso... E num papel liso, você consegue usar ela por mais tempo. Tá. E essa que eu comprei recente, que eu gostei bastante, porque eu gosto de uma ponta mais firme, assim. E ela tem um tamanho bom de escrita. Dá pra escrever um pouco menor, se você não pressionar tanto a ponta. É... E o preço dela também é muito bom. Tá. E as outras já são bem conhecidas, né? Da Sakura e tal. Mas as minhas preferidas são essas, desse estilo aqui de cerda mesmo. São as que eu mais uso, na verdade. Tá. Que é essa aqui de... Da Pentel. E as Water Brushes normais, assim. Quem já me conhece, acompanha no Instagram, sabe que eu sou apaixonada por pincéis. E sempre dou preferência a eles. Pela resistência e pela versatilidade deles. Mas, enfim. Como eu sei que tem muita gente que gosta de Brush Pen. E muita gente me pergunta sobre Brush Pen. Eu decidi fazer esse vídeo só pra demonstrar como são as pontas e pra ver as opções, assim. Eu sei que tem mais opções, mas essas são as que eu tenho no momento. E espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou pelo Instagram ou deixar aqui nos comentários do YouTube. Obrigada.